Por três horas, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Eduardo Botelho, prestou depoimento ao Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, o GAECO, nesta segunda-feira. O deputado é apontado pelo Ministério Público Estadual como beneficiário de pelo menos 3 milhões e 400 mil reais do esquema de propina do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN. Confira na reportagem completa de Luciana Gaviria. Acompanhado por dois advogados, o presidente da Assembleia Legislativa chegou com 10 minutos de atraso no GAECO para o interrogatório da Operação Bônus, sendo esta a segunda fase da Operação Bereré. O deputado apresentou identidade funcional de parlamentar e logo depois iniciou depoimento aos promotores. E antes disse que falaria com os jornalistas somente após o interrogatório. O depoimento durou aproximadamente duas horas. Entre os possíveis esclarecimentos, Botelho teria que explicar a participação dele na empresa Santos Capacitação de Pessoal e Treinamento, sendo ele apontado por um dos empresários que compõe o quadro societário como integrante da empresa apenas para a intenção de receber o dinheiro da propina. O deputado nega a acusação. Eu recebi esse diretor da empresa muito rápido dentro, porque disseram que tinha uma pessoa de Brasília querendo falar comigo. E eu disse para ele, fui bem claro com ele, recebi ele inclusive em pé saindo já, eu me apresentei, ele apresentou para mim dizendo que era dono da empresa, falei beleza, tudo bem, prazer. E o Roque disse que ia trabalhar com ele, eu falei, se você achar que ele serve para você, a referência dele é boa, só isso. A conversa nossa foi essa e eu disse, eu não quero nada mais, não quero saber nada mais dos contratos. Inclusive não quero nem saber, eu disse para ele, bem claro isso. O parlamentar alegou que conseguiu explicar os cheques que envolveriam o nome dele no suposto esquema de fraudes no Detran. Foi esclarecido tudo, eles fizeram o levantamento de todos os cheques que saíram das minhas contas e eu fiz uma explicação um por um do que era de todos um por um desses cheques que foram repassados meus. Foi esclarecido isso tudo para eles, a questão da minha entrada na empresa, vocês vão ter conhecimento depois do depoimento e não tem nada de novo. Além do que eu já tinha falado antes, que eu entrei como investidor, eu não tinha gerência, não participei de nada, eu apenas entrei como investidor e tinha recebimento. A empresa não era de fachada, isso eu garanto para você que não era. Eles pediram? É, foi tudo que foi pedido, eu apresentei e foi esclarecido. O deputado Eduardo Botelho ainda não decidiu se a Assembleia Legislativa vai ou não realizar uma sessão para tentar soltar o deputado Mauro Sávio da cadeia, já que existe uma determinação do Supremo Tribunal Federal em 2012, diante de uma votação por 5 a 4, de que as Assembleias Legislativas não poderiam votar sobre prisão ou revogação de prisão de deputados estaduais. Isso daí eu já fiz uma nota e eu não vou discutir, eu sou o primeiro vice, o segundo vai tocar essas discussões. O que está sendo conduzido até agora é o procurador que está fazendo, ele entende o que deve ser feito, o procurador ele tem autonomia para isso. O depoimento do presidente da Assembleia Legislativa aos promotores do GAECO deveria ter ocorrido na última semana, mas alegou que estava no estado do Rio Grande do Sul em um congresso e teria pedido para remarcar o depoimento.